O Papai Noel! A puma toda do Discovery Kids já estava ansiosa pro Natal chegar. Ai, eu adoro Natal! E como todo mundo se comportou bem durante o ano, chegou a hora de abrir os presentes. Presentes, presentes! E se reunir em uma grande festa pra comemorar. Feliz Natal! Natal animado! Começa a segunda a partir da uma da tarde. O Discovery Kids. Nessas festas de fim de ano, o Discovery Kids e o Cirque de Soleil tem algo muito especial pra você. O Maxwell continua sendo o emburradinho da turma. E treinar é só o que importa pra ele. Mas o espírito de Natal e as festas estão trazendo uma grande surpresa. Big Top Academy, especial de Natal. Amanhã, meio-dia e quinze, aqui no Discovery Kids. Big Top Academy, especial de Natal. 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 Tchau.